Olá meus irmãos e minhas irmãs, mais um dia. Famílias restauradas, família lugar da benção de Deus. Lute por sua família, não desista, há muitos desafios. Tem pessoas que dizem que é impossível ter família, é impossível gerar filhos, por quê? Porque não vive da providência, não acredita na providência. Acreditar na providência não é ter nada, é acreditar que o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos fortalecer a cuidarmos de nossas famílias, a cuidar de nossos filhos. Por isso é preciso uma fé redobrada, uma fé viva, uma fé vibrante. A cuidar, zelar de nossas famílias, de nossos filhos. E peçamos ao servo de Deus, Padre Léo, que nos ajude. A vivemos a fé, a zelarmos, a cuidarmos de nossas famílias, ao Espírito Santo, que por intercessão do servo de Deus, Padre Léo, nos ajude a dirigir nossa casa. Rezemos. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho e o acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. E Padre Léo continua nos dizendo, nos exortando. Grandes coisas qualquer pessoa faz, tanto para o bem quanto para o mal. Agora, fazer cada dia pequenas coisas de modo extraordinário, maravilhoso, só quem tem o Espírito Santo de Deus. Do contrário, não consegue. E aí está a santidade. Esse é o segredo. É óbvio, claro, mas muitas vezes nós nos esquecemos e queremos fazer da nossa maneira. Olha, é preciso pedir sempre a força, a luz do Espírito Santo. O Espírito Santo já mora em você em plenitude pelo batismo e pelo sacramento do Crisma que você recebeu. Se você não tem ainda o sacramento do Crisma, você é adulto, deixou passar na juventude, procure sua paróquia e vá receber o sacramento do Crisma, que é a plenitude do Espírito Santo. Um sacramento importantíssimo, porque é o Espírito Santo que nos dirige, que nos impulsiona, que nos anima, que nos ajuda a fazer pequenas coisas, extraordinariamente, como nos diz Padre Léo. Não perca tempo, não negligencie o Espírito Santo. Ela é a fonte motora, o combustível de nossa alma, de todo o nosso ser. Meus irmãos e minhas irmãs, lembrando, se inscreva em nosso canal do YouTube, deixe o seu like, curta e compartilhe nosso momento de oração para que mais e mais pessoas conheçam o Padre Léo, conheçam Betânia e entrem nesse processo de cura interior. Obrigado por sua amizade, por sua oração e Deus te abençoe.